é bom pessoal ensinar como você espelhar seus aplicativos celular qualquer aplicativo pessoal que é a nexus né não sei sei lá no 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 miracast né que é um display dong então ele não vem com esse sistema de espelhar ele não é original ele é xingling então o seu celular primeira opção não sei lá tem que ter é o celular tem que ter a opção lá na tela né tem que ter o cast transmitir Smart Viel espelhar a tela ou scream me home que Mário mas fim maior né daí você para saber você vai aqui na sua tela celular você vai aqui né você aperta para baixo aperta para baixo novamente vai encontrar uma das opções aqui tem a Smart Viel você vai apertar na Smart Viel e sua tela ela vai espelhar você vai aqui procura seu dispositivo que é isso aqui ó dispositivo aqui no seu miracast vai clicar e aí conectar a partir do momento que você vai conectar ele tá conectando conectando a sua TV entendeu tá conectando e demora um pouquinho para conectar né E aí e o pessoal espelhou tudo que tem sua tela vai aparecer no televisão então você tiver anexis caso você tenha anexis que eu não tenho aqui você vai anexis e vai passar tudo que você tem na tela aqui ó ó ó tudo que você tem na tela vai passar na TV entendeu então você pode espelhar anexis ou aplicativo você quiser algum de jogo você quer jogar que espelhar jogo do celular no na TV então você conseguirá espelhar jogando aqui a parte celular entendeu e ficar a 10 agora vamos para outra maneira né o segundo vídeo que eu vou fazer aí sobre aplicativo vai ser quem não tem esse aplicativo no celular para espelhar qual aplicativo você baixar para espelhar anexis ou outro aplicativo em sua TV assistir aí no Miracast né no o despeito do ong então pessoal ficar de que valeu aí vamos próximo vídeo aí